Ah esse vai dar ruim, certeza! Não, o mais legal é o spam, né? Tipo, o spam pra que, véi? Vai tocar pra que... Nem precisa, né? Se o cara for macho, ele realoca. Ah, tá certo. Faz ideia. Faz ideia errada. Pelo menos o do Kaiser vai... Nossa, não sei quanto que vai bater, não. Vai bater... Vai bater desespero ali. Vai bater desespero, vai bater tudo ali. Nossa, tô dando até, hein? Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop. Então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDGG que você consegue lá no jogo, e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Mano, o pessoal tá abrindo no cara de... de um B, véi. Entendi. Ah, é que você não tava no outro reino da LH lá, né, filho? Não, em 2B tem 5, mas... Em 500 os cara ia. É, como eu falo também pra galera, um B já não é mais titã. TAM. Porque assim, você vem só de pesquisa, o máximo chega a um B300. Ou seja, se aquilo não tá nem perto de que pesquisa. Nem eu também, né? Então... O que tem de tropa é pouco também. E vai. Os que se preocupa é só com o B800 mais. Né? 2B é titã? Também não, véi. Independente hoje do poder, com o familiar, véi. Um zero. Tinha... Sete campeão mídico, com herói e tudo mais. Online, os cara querendo zerar. Batendo com 2B e pouco. Porque ela aumentava o poder destruído, véi. Então... É isso aí. Vai chegar a 72 hoje. Se bater certo esse aí. Da hora o set dele é a Big. O acessório. O cara aí me gastou 6 olhinhos da asa negra. Opa! E eu não tenho essa porra da bota no Mítico. Tu não tem? Não. Tiquei, né? É. Tomei não. Tá, mas você tá perto, né? O Big tá só fome dos Dimas. Eu tô... Falta só oito lendários só. Esse vai dar ruim. Ah, esse vai dar ruim, certeza. Não, o mais legal é o spam, né? Tipo... O spam pra quê, véi? Vai tocar pra que... Nem precisa, né? Se o cara for macho, ele realoca. Ah, tá certo. Olha as ideias erradas. Olha as ideias erradas. Pelo menos o do Kaiser vai... Nossa, não sei quanto que vai bater, não. Vai bater... Vai bater desespero ali. Vai bater desespero. Vai bater tudo ali. Eu tô... Nossa, deu dano até, hein? Deu dano, mas... É isso. Nossa, deu dano. É rezar pra esse cara ter... 300M tropa. Ter limpado a inf dele. Rezar pra isso. Olha, deu dano, véi. Bora ver se foi o nosso ou foi o outro. Foi o outro. Foi o outro. O outro bateu de quê? De inf. Talvez a gente bateu... Ah, então tá falando de distância. É. Mas pelo jeito tá off, né? Pelo jeito tá off. Pelo jeito tá off. O Kaiser tem quantos milhares? Tá vendo agora? Eu acho que é quatro. Quatro. Cara, aí ficou no tempinho certinho, ó. Que lindo. Ah, o meu ficou... 30 segundos atrasado. Mas eu não vou usar a bota, não. Rapaz. Use. Pare com isso. Olha, esse cara, ele tá com talento também, viu? Porque baixou 100M só. Ah, certeza. Certeza mesmo. E o 7 do caso também é bom, né, véi? É, ó. Eu acho que ele tá falando de inf, viu? Porque... Ele engoliu aquele ideia... Lilimel ali de Ark também. Baixou nada. Não, deve ter limpado agora, entendeu? A falange. É. Aquele War Party da SG bateu de inf e arrebentou, mano. Olha. Ó, muito provavelmente a gente bateu já no finalzinho da inf dele, hein? Com outro arco, tá vendo? Só que assim, é um arco diferenciado, né? Aquele arco que pega e como. Será que não é blockade infantaria, não? Pode ser. Será? Pode ser, pode ser. Porque os cara que bateu de inf deu muito dano, mano. Hum... Tipo, se fosse falando de inf com inf, não... Não era pra dar tanto dano assim. Ah, dá, pô. O Juno quando bate na mesma tropa... Não, mas tá lento assim. O Juno quando bate na mesma tropa é 3M, pô. 2 e meio, 3. 2 é quando o cara tá bem certinho. Vamos ver. É, vamos ver. Exatamente. A gente vai descobrir agora. Ai. Que foi? Ai. Ah não, foi abelha. Tá doido, pô? Acho que era cifador. É em tu? Cara, realocou. Fudeu. Ah, mas agora ele vai escudar. Ah, certeza. Pode deixar aí que ele vai escudar. Ah, acho que eles vão deixar pra soltar o líder da galera. Aham. Falei? Escuta. É. Ó, abriu teu rally aí, eu acho. O cara ao lado. O diabo falou. Já usei o coelhão um pouco, mas não vai bater. Que história é essa que não vai bater. Gastei a toa? É. Ó, quer apostar? Quanto que é isso? Não duvido. Ah, lá tá online, já. Ah, caralho. A cancela e abre um da frente. É. Abrir outro. É. Os caras tá tudo na mesma... É, coelhão tá ativo mesmo. Pô, já tá ativo fi. Pra tá assim. Vai botar pra nós? Vou. Só tô brincando aqui. É aliado. Tô aqui pelas kills e poder destruído. Agora o Rally para com oito pessoas tá dando bom até, né? Pior que esse... Esse... Será que esqueceu fazer no Ninho também? Pode ser, viu? Não duvido nada. Isso. Não, não duvido, mas acho muito difícil. O outro lá, a gente falou alguma coisa. O outro vai acordar, tipo... O outro vai acordar e vai falar... Que pariu, que aconteceu? Cadê meu líder? Vincou no Ninho. Cadê minhas tropas? Meu poder, meu Deus do céu. Saiu aqui, ó. Um Rally. Ah, tinha um Rally fora do... Tinha uma tropa fora do time, pô. Ah, melhor ainda. Oxe, você tá reclamando. Ah, sei lá, vô. Ah, não trocou o 7, não. Ah, mas vai trocar pra quê? É... Bom... Crânio, ó. Tem HP, INF, Cave e ARC tudo distribuidinho, tá certo? Pegou um, pegou dois, pegou três. Pegou o bonde. Pegou quatro. Pegou cinco. Pegou seis. Vai bater e voltou tropa da BZR lá, ó. Aham. Bateu full arc e voltou. E do KM também. É... Bateu full INF e aqui foi o quê? Full arco. PZR voltou do KM foi o quê? INF. Engraçado que o nosso foi INF atrás do cara e capturou, né? Ah não, o nosso é o caso. Ah não, o nosso é o caso. Foi o KV o nosso e deu um dano até que legal. É... A gente tá com um bloco. Agora é o mano tropa. Safado. Ele tinha quant de poder? Um B200 quase? Acho que sim. Ele curou, não? Não sei. Não vi. Também não vi, velho. Acho que não. Não curou, não. Eu não sei. Não, porque atualizou o poder na hora que eu cliquei. Então eu não sei se foi... Porque algum rally eu não vi. Ou... Se ele curou. Tropas perdidas. 77... 74 milhões. Não, mais legal é o site do Kaiser agora, olha aí. Qual é a ideia disso aí? Tá tirando umas partezinhas de velocidade, eu acho. Pra pegar o time certinho? Aí tá calculista demais. É, nos outros rally ele mandou sem o... Sem a perna e sem o peito. Ele mandou só os três. Porra, aí o cara conhece muito da conta dele. Isso aí eu não consigo fazer não. Não, realmente só ele conhece muito da conta dele. Sem condições. Hora da verdade. Hora da verdade. Será que vai? Será que não vai? O KM já soltou, já. Já tá tapetando ainda o KM, ó. Não, tá, não, tá? Tapetou, fio. Eu vi 52 segundos, foi pra 23? Ah, então alguém botou um... Um trabuquinho maroto ali. Ai, meu Deus do céu, lá vai. Ah, o KM tapetou. Nem fudendo. Passou todo mundo. Tapetou? Lógico que tapetou. Ah, essa galera fala aí, eu não tapeta não. Mas na verdade é tipo... Se você não tapeta, eu tapeta. Ah, é cancelou, pô. Ah, peraí. Não bateu não. Bateu um só, mano. É. Nossa. Acha aí, big. Acha aí, big. Vê se eu não tá do seu lado agora. Você não tá entendendo. Bateu um só, e o cara perdeu só 3 e pouco, véi. Ele bateu do que, o BZR? Deixa eu ver aqui agora. Bateu de arc. É, já era o ascav do cara lá, mano. É. Porra. Já zerou, será? Não sei, eu tô mandando ataque agora. Zerou. Zerou, né? Oxi, já tinha zerado... Mano, já tinha zerado ele já, pô. Como assim os cara abriram rally, véi? Ah, eu usei bota ainda pra voltar. Mas já tava zerado já. Muito zero, Nil. É isso, ó. Um B, não é mais cheio. Tá por causa disso, galera. Tu tem 900 e poucos M de poder em base. E tu pega, sei lá, 200 e poucos, 300 M de poder em tropa. Inclusive, a maioria dos caras sabem disso. Então vai pegar e vai... Como? Terceiro aço de qualquer jeito. Na cega. Vai pegar o recurso? Não, não tinha nada. Que bad, hein?